A Revana Oliveira tá aqui comigo e tá sabendo, né? O pessoal é promovido aí pela, principalmente aí Rotam e Giro e também os batalhões de área. O pessoal saiu por Goiânia, não era um alvo em específico, mas sim a criminalidade, né? E as manchas criminais aqui na capital. Não é mesmo, Revana? Exatamente, Branquinho. E a gente já começa falando de uma operação que está em andamento nesse momento. Foi localizado uma espécie de desmanche de veículos. O Tenente Coronel Cardoso está aqui com a gente e vai poder explicar melhor o que foi encontrado nesse local. Boa noite, Tenente Coronel. Boa noite a todos, boa noite, Branquinho. Bom, como você acompanhou lá, nós lançamos a Operação Sentinela, né? Que tem essa intenção realmente de atacar vários pontos de criminalidade. Nós estamos nesse momento com a ocorrência através do batalhão de Rotam em andamento, onde dois veículos roubados foram localizados. E nesse local, várias peças de outros veículos que nós estamos checando ainda a procedência, que são de procedência duvidosa. Então, essa operação está em andamento. Ainda não temos números exatos. Mas o mais importante disso tudo é que a Polícia Militar, através do Comando de Policiamento da capital, está nas ruas para trazer segurança ao cidadão de bem e combater qualquer tipo de crime na nossa capital. A operação também é importante, porque acaba se, todas as vezes o resultado que a gente traz aqui, acaba prendendo muitas pessoas foragidas. Sim, exatamente. O foco são foragidas da justiça e combater o tráfico de drogas e o roubo, né? O crime contra o patrimônio. Nós sabemos que o tráfico de drogas, ele incentiva outros crimes, principalmente o homicídio. Então, as manchas criminais, os pontos levantados pelo Comando de Policiamento da capital serão atacados. E nós ressaltamos que nesse primeiro trimestre do ano de 2022, houve uma redução de 25% no número de homicídios na nossa capital em relação ao mesmo período do ano passado. O que demonstra que nós estamos no caminho certo, mas o comando da instituição está sempre focado no sentido de intensificarmos ainda mais e sermos duros com relação ao crime em Goiânia e no estado de Goiás. Comandante, para a bandidagem tremer, quantos policiais de Rotam e quantos policiais de giro na rua? Especificamente nessa operação são mais de 80, né, Branquinho? Então, assim, é realmente para pôr a barba de molho e aquele recado. Goiás, Goiânia, não é um local legal para criminoso vir e poder atuar aqui, não. Ele pode até atuar, mas dificilmente ele vai voltar. O que é interessante, que eu acompanhei, coronel, é a presença da polícia militar. Uma barca, como a gente fala aqui, de Rotam passando na rua. Uma moto, uma equipe de motocicleta de giro passando na rua, ela inibe o crime. E tem outra coisa, a gente acompanhou abordagens, o cidadão de bem, a pessoa que não deve, ela tem que achar bom. Eu, quando eu sou abordado, eu acho é bom, eu agradeço o policial, porque a presença dele é a segurança. Quem deve, tem que temer. Nós temos que mudar essa cultura, né, coronel? Exatamente, mas nós estamos, a sociedade de bem, ela valoriza sim o nosso trabalho, assim como a imprensa. A Rede Record é uma parceira, sabe muito bem da necessidade da polícia nas ruas, da dureza da polícia militar em relação a situações que são contra a tranquilidade e a paz social. Então, o cidadão de bem, ele se sente protegido, acolhido com a presença da polícia. E a ideia é essa mesmo, a ideia é que o marginal, ele realmente, ele tenha receio, respeito, né? E nós vamos agir com dureza, porque nós não vamos admitir nenhum tipo de situação que coloque o goianiense ou o ingoiano à mercê de pessoas que vêm cometer crimes. Aproveitando que a operação ainda está em andamento, quem tiver alguma denúncia pode aproveitar e fazer a polícia. Claro, a participação do cidadão, ela é muito importante, nosso 190 ou qualquer outro meio. E nós temos também um serviço de inteligência, várias maneiras para estar levantando. Como o Branquinho acompanhou lá, nós não estamos numa região específica da capital, é na capital toda, em pontos específicos e ações específicas. Esse local que nós chegamos agora mesmo com a Rotam foi através do serviço de inteligência, de denúncias, de levantamentos. Então, nós agimos de uma maneira bastante coordenada e os objetivos serão alcançados. A prova disso é a diminuição constante nos índices de criminalidade na capital. Tá certo, muito obrigada pela participação. Obrigado, Tenente Coronel Cardoso. Um abraço, meu amigo. Um abraço, obrigado, Tenente Coronel Cardoso. E também quero agradecer também o Coronel Câmara, comandante do policiamento da capital, o Coronel Fábio Costa, comandante de Rotam, e o Major Félix, comandante de giro. Pessoal, é dureza e tem que ser dureza mesmo.